Oi gente, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Edilene Maria e seja muito bem-vinda ao meu canal. Quero passar para vocês algumas dicas e mostrar alguns projetinhos que eu estou fazendo essa semana. Eu quero mostrar, gente, porque eu quero incentivar vocês a fazer. Agora, nesse momento de isolamento, que todo mundo está em casa, é bom que a gente ocupe a nossa mente, com coisas boas, principalmente o artesanato, que traz tantos benefícios para a nossa mente. Foi comprovado cientificamente, já falei isso várias vezes aqui no meu canal. A depressão, a ansiedade, a gente sabe que são doenças psicosomáticas e que o artesanato vem para ajudar e muito nessas áreas aí. Então, além de liberar alguns hormônios do prazer e ainda traz uma renda para a gente, eu sempre falo isso. Eu vivo isso, então eu falo para vocês com toda sinceridade, né? As meninas que estão iniciando aí, entrem no mundo do crochê, porque, olha, é maravilhoso, é tudo de bom. Então, assim, eu quero mostrar para vocês algumas peças. Vou começar mostrando o tapete redondo. Eu quero dizer para vocês que eu já comecei a fazer ele. Vou mostrar um pedacinho aqui, ó. Olha só como está ficando lindo. Eu estou fazendo ele degradê nos tons de verde, tá bom? Muito lindo esse tapete, muito econômico, fácil de fazer, rápido. Vocês vão se apaixonar e façam em produção. Igual eu falo, gente, aprende um tapete e faz variações dele, porque vocês viram aí nos meus últimos vídeos que eu mostrei ele de vários modelos. Então, dá para a gente brincar mesmo com a mesma ideia. Então, vai sair? Levou o cone. Agora a gente não pode sair, vamos fazer em casa. Então, vou começar mostrando as necessaires que eu estou fazendo, ó. Que linda. Estão sem terminar, olha, está sem zíper ainda. Vou colocar zíper em todas. E eu estou fazendo assim, ó, joguinho, ó. Tá vendo? Deixa eu tentar mostrar assim para vocês. Olha só que lindas. Aí eu vou colocar zíper, vou colocar florzinha, vou colocar carinho, né? Tá vendo? Lindas, né, gente? Esse é o meu primeiro joguinho aqui que eu queria mostrar para vocês, que eu estou apaixonada nele. Aí vamos lá para o próximo joguinho aqui. É o amarelo. Gente, eu sou apaixonada. Peça amarela. Olha só. Aqui, como eu falei, são apenas os projetinhos que está iniciando, tá? Depois, vocês vão ver que vão ficar belíssimos esses joguinhos, porque eu vou fazer aqueles carinhos que eu gosto de fazer nas minhas peças, né, ó. São joguinhos de necessaire, tá vendo? Agora para o dia das mães, gente, ó. Top! Vamos lá. Tenho esse outro joguinho aqui. Olha que lindo esse. tá vendo? Aí essa aqui eu fiz também, olha, a companheirinha dela. Olha só. Imagina quando isso aqui estiver tudo pronto com as florzinhas, com os detalhes, né? Imagina. Vamos lá. Tem mais uma aqui. Essa aqui eu até já coloquei. Olha que linda. Vou tirar aqui para vocês verem que ainda está. Ó, tirei um alfinetinho aqui e vou aproveitar para mostrar onde eu coloquei ele, gente. Aqui meu cacto. Olha só que lindo. Ó. Teve uma colega que pediu para ensinar esse cacto, porque a gente, na costura, para quem costura, maravilhoso, tá? Ó. Fácil de, ó, de manusear e a gente precisa disso, né? Então, como eu costuro muito aqui, isso aqui foi maravilhoso para mim. Mas eu vou ensinar ele para vocês também, tá? Quem não costura, faz para colocar no cantinho da casa que vai, ó, ficar top. Aí, gente, eu fiz essa flor aqui. Olha que linda. Super fácil também de fazer. E eu fiz duas, né? Deixa eu mostrar aqui. Vou tirar um alfinetinho dessa aqui também. Olha, eu fiz ela... Olha só, eu aproveitei aqui, gente. Fiz, fiz assim, ó, inverti. Desta linha aqui, eu fiz essa flor e dessa linha eu fiz essa flor. E aí eu vou colocar, ó, ao contrário, tipo, aqui. Depois vocês vão ver ela pronta, vai ficar linda. Mas a ideia é basicamente isso aqui, que eu quero mostrar para vocês, ó. Que linda. Dia das mães chegando aí, a gente tem peças aí. Porque mesmo assim que está todo mundo em casa, gente, mas é bom a gente ter peça para o dia das mães. Coloca no seu Instagram, no seu WhatsApp, anuncia, fala para alguém que você está tendo peça para o dia das mães, né? Que aí você consegue vender. Então, vou mostrar mais uma aqui que eu acho linda também. Olha, essa aqui, preta, com um pedacinho aqui, ó, de outra cor. Também está sem terminar, mas eu quero terminar todas elas o mais rápido possível para mostrar para vocês o resultado, certo? Aí, deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu tirar aqui. Aí, vou mostrar aqui, meu... Esse aqui eu comecei um jogo de banheiro, tá? Vai ser um jogo de banheiro lindinho. Meu Deus, lindo, fácil de fazer, rápido assim. E eu comecei agora aqui a tampa do vaso, tá? Tá sem terminar, tá, gente? Olha que graça que vai ficar. Olha isso, gente, que coisa mais fofa. Eu já testei ali na tampa do vaso, tá? Perfeito, gente, perfeito. Depois aqui, vou colocar carinho, né? Todo mundo sabe que eu amo colocar flores nas minhas peças. Então, aqui, eu estou mostrando para vocês que é um dos outros projetinhos também que eu estou iniciando e que vai ficar top demais, certo? Quero aproveitar também para mostrar para vocês a minha boneca, que todo mundo... Quando eu gravo os vídeos, que ela aparece no fundo, as meninas... Ai, essa boneca! Olha só, gente, eu vou mostrar ela bem de pertinho hoje para vocês, que é o meu xogodinho, gente! Ela fica aqui comigo, ali no ateliê, tá? Olha, olha que graça! Olha os sapatinhos. Gente, esse sapatinho sai, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui. Olha só! Olha isso, gente! Olha! Que coisa mais fofa, gente! Isso aqui é uma terapia, né? O crochê é uma terapia, né, gente? Não há como negar. Meu Deus! A gente esquece os problemas, gente! A gente esquece... Tanta coisa está acontecendo, a gente... Graças a Deus que o Senhor Deus tem nas suas promessas que vai cuidar da gente e a gente tem que se agarrar nisso, tá bom? Leia uma Bíblia todo dia, orem antes de dormir, gente! Não durma sem orar, né? Sem pedir a Deus que perdoe os nossos pecados, que limpe as nossas vestes, né? E vamos confiar no Senhor que vai ficar tudo bem, se Deus quiser. Mas eu quero mostrar detalhes dela, ó! Olha isso, gente! Para quem gosta de amigurumi, eu sou apaixonada! Eu quero dizer para vocês que quando eu comecei a fazer crochê, eu comecei fazendo amigurumi. Então, eu fiz um polvo, eu fiz lápis, eu fiz chaveiro, eu fui fazendo umas coisas, né, de início. Depois eu me encontrei nas outras peças. Aliás, eu amo tudo que é relacionado ao crochê. Eu estudo tudo sobre o crochê, gente. Vocês não têm noção, eu gasto horas estudando tudo sobre o crochê. Porque realmente foi uma técnica que me pegou, sabe? Olha aqui, ó! Ela tem dois vestidos. Ela tem um shortinho, aí aqui ela tem um vestidinho, ó! Olha só! Vestidinho branco. Aí depois vem o outro vestidinho por cima. Olha que graça! Tá vendo? Ó, as manguinhas, ó! Minha gente, vou falar para vocês. Olha o cabelo! Olha isso! Essa aqui, quem fez foi uma amiga minha de Maceió, a Ana. Ana, se você estiver assistindo esse vídeo... Um beijo para você, minha querida! Você é uma super mega talentosa, gente! Olha só o trabalho da Ana, é lindo, né? Ela fez para mim e eu, aqui, eu... Nossa! Não sei nem o que dizer com esse trabalho tão incrível, tão maravilhoso, tá? Vou mostrar também... Eu fiz esse polvo aqui, ó! Gente, Ernesto, dá eu risada nesse polvo. Porque eu falei assim... Eu vou fazer o meu polvo bem fortinho, bem gordinho. Olha isso! Que graça! Ele é bem gordinho, gente! Não é lindo? Porque assim, eu fiz... Pedro tá lá no fundo, lá, ó! Pedrinho? Oi! Aí, gente, olha, eu fiz ele bem gordinho. Eu tinha feito outros. Aí, Ernesto, ele levou, né, de presente para uma amiga nossa, que tá no Hospital do Câncer. Ela é uma menina, então ela amou lá o presentinho. E aí, eu fiz esse gordinho aqui. Ele fica também aqui comigo no ateliê. Meu companheirinho, eu amo. Então, não desfaço dele por nada, porque eu sou apaixonada por ele. Gosto muito de ver ele olhando pra mim aí nos cantinhos. Ficou zoiodinho, mas ficou lindo, né? Olha só! Gente, vocês acreditam que eu fiz ele com o barbante número 6? Por isso que ele ficou desse jeito, gordinho. Mas isso é pra vocês verem que não tem desculpa pra fazer. Porque tem muita gente que fala, ah, não vou fazer o amigurumi porque eu não tenho a linha de amigurumi. Gente, faz com a linha que você tem. Eu fiz esse daqui com o barbante número 6 e eu gostei do resultado. Ficou assim, ó, chuchudinho, mas eu amei, tá? O que mais que eu quero mostrar pra vocês? Eu acho que é isso. Deixa eu ver. Ainda tem umas coisinhas aqui. Olha só, porta moedas também, ó. Bem gracioso. Bonitinho, tá vendo, ó? Simples. Mas é uma pecinha, gente, essas peças, vocês podem ter certeza que vende. Tudo que a gente fizer, gente, a gente vende, tá? Quero mostrar pra vocês que eu fiz bastante corações também, porque eu gosto de fazer os chaveiros. Olha só. Chaveirinhos de coração, eu amo. Tá vendo? Fiz um monte aqui. Olha, gente, que coisa mais linda. Eu amo amigurumi, tá, gente? Eu faço bastante amigurumi também. Eu fico maluca pra fazer amigurumi, nossa. Aí eu vou mostrando aqui pra vocês. Tô, ó, no saquinho que eu vou guardando meus projetinhos. Porque, assim, eu vou fazendo e vou guardando porque eu não sei o que eu vou fazer depois com eles. Sabe? Então, aí depois vem as ideias, eu vou pegando. Olha isso. Pelo amor de Deus, gente. Pra acabar, né? Ai, meu Deus. Eu sou chonada nessas coisas. Isso aqui pode ser um chaveirinho, tá, gente? Pode ser um chaveirinho, ó. Que linda. É uma bolsinha, ó. Ai, gente. Eu amo fazer essas coisinhas também, olha. Tá vendo? Eu fiz essa daqui, ó. Eu fiz essa vermelha. Essa vermelha eu não terminei. É um outro modelinho. Mas eu não terminei, ó. Tem até o lugarzinho, ó, de pôr o botão aqui, ó. Deixa eu tentar mostrar aqui. Não terminei ela ainda. Mas a ideia é justamente essa. Aí, aqui a gente coloca uma argola de chaveiro e faz um chaveiro também. Vou mostrar mais coisinhas. Aqui, ó, eu fico inventando, sabe, gente? Também. Olha só. E chaveiros. Olha que graça. Esses chaveiros eu ensinei a fazer, tá? Tem vídeo aula dele no canal. Olha que lindo. Deixa eu mostrar as costas. É tudo lindo, gente. Tudo feito com crochêzinho. Tudo feito de crochê e algumas coisas que eu tenho aqui, né? Tipo linha, fitas, botões. Essas coisas. Deixa eu mostrar esse modelinho aqui. E, opa, enganchou. Olha esse. Meu Deus, que coisa mais linda, gente, ó. Aí, a nossa etiquetinha, né? Que é pra valorizar mais ainda o nosso trabalho, o nosso produto. Não pode faltar etiqueta. Tá vendo? Aí, ó. Fiz esse aqui bem simplesinho. Esse é o mais simples, né? Porém, não deixa de ser charmoso. Porque quando você coloca isso aqui, olha, numa bolsinha simples, ela já dá um outro... Aí eu tenho um amarelo aqui também. Olha. Que gracinha. Todos lindos, né? E tem uma ali na minha porta. Na chave da minha porta, que eu já coloquei, né? Deixa eu colocar. Esse aqui são coisas que eu comecei. E não terminei. Eu vou deixando aqui. Porque uma hora eu termino. Porque eu sou apaixonada por amigurumi também. O que mais que nós temos aqui? Vamos lá. Ah, nós temos bolsinhas. Olha que lindas. Também. Essas bolsinhas aqui, ó. Ela é feita com a técnica de amigurumi também. Olha só. Que gracinha, ó. Coloquei botãozinho nela. Ó. Gente. Eu não deixo faltar bolsinha no meu ateliê. Porque vende, gente. Bolsinha infantil vende, tá? Ela é bem bonitinha, ó. Como é que ela fica? Essas daqui, ó. Ela fica assim, ó. Cheinha. Tudo feito com barbante número 6, ó. Elas são, gente... Por que que eu comecei a fazer elas? Eu tenho várias aqui. Olha só. Deixa eu tentar mostrar assim, ó. Ó. Ela fica assim, ó. Cheinha, tá vendo? Porque eu quero fazer aqui umas carinhas de coruja nessas bolsinhas. Certo? Tô esperando só a oportunidade. E aí agora chegou, né? Agora a gente tá em casa. Não tem desculpa. Olha. Tá vendo? Ela fica assim, abalada, ó. Muito linda. E eu quero fazer... Uma carinha... Eu quero fazer uns olhinhos de coruja. Aqui, ó. Eu vou dizer mais ou menos como é que eu quero fazer. Eu vou botar os olhinhos da coruja. Aqui, onde termina aqui, ó. Eu vou fazer aquelas franjas, né? Que a coruja tem, assim. O biquinho, sabe? Acho que vai ficar bem bacana. Olha a vermelhinha como é linda. Deixa eu mostrar mais. Aí eu fiz essa cor aqui. É lindíssima. Olha. Muito linda. Tá vendo? Tão fácil de fazer, gente. Se vocês quiserem que eu ensino a fazer ela, diga aí que eu faço. O passo a passo dela. A rosa pink. Nossa, tudo de bom. Essa daqui eu coloquei, ó. Pra depois colocar o botão. Ela fica assim, ó. Gente, maravilhoso, né? O que mais que eu tenho pra mostrar aqui pra vocês? O meu porta agulhas, que eu já ensinei no canal. Lindíssimo. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Olha que peça linda. Aí aqui a gente põe as agulhas. E na hora de fechar, olha o carinho. Dá uma, duas voltinhas, ó. Que coisa mais fofa, né, gente? O que mais que eu tenho aqui? Ah, eu comecei também esse projetinho. É uma carteirinha, ó. Gente, isso aqui dá pra fazer carteira, porta-óculos. Deixa eu testar, né? Põe meu óculos aqui. Ó. Aqui, ó. Coloco meu óculos aqui dentro. E aqui, ó. Eu posso colocar um... Igual eu fiz aqui. Com cordãozinho aqui, ó. Vou pra algum lugar, levo. Põe uma ranja aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Pra gente pôr, sabe o quê? Uma flor aqui, ó. Olha aqui. Vejam bem. É isso que eu falo, gente. A criatividade. Olha só que linda que ficou essa peça já aqui. Pra você presentear, ó. Tá vendo? Eu ia adorar ganhar uma peça dessa. Pra colocar meus óculos. Olha. Olha isso. Que luxo. Não é? Eu sou apaixonada, gente, por essas coisas. Olha que linda. São peças que agregam muito valor, tá? Olha só. Eu coloquei uma pedrinha aqui. Não terminei ainda. Todos esses são projetos que eu não terminei ainda. Que eu comecei e vou terminar agora com toda certeza. E assim que tiver tudo pronto, eu prometo que eu trago aqui pra mostrar pra vocês. Faço questão de mostrar pra vocês como ficou cada um. Aí vou trazer sugestão de preço, tá bom? Pra vocês venderem. É isso, gente. Gente, eu quis hoje somente trazer aqui pra vocês um pouquinho do que eu tô fazendo, né? Das minhas peças. Pra tá incentivando vocês a fazer alguma peça aí nesse tempo que vocês estão em casa. Pra vocês se motivarem a fazer. Porque realmente, não só pra vender. Pra quem não vende, por exemplo. Quem faz só pro hobby. Mas faz, gente. Vamos ocupar nossa mente nesse período agora, né? Beijo pra todo mundo. Fique com Deus. E até o próximo vídeo, tá?